Tô tocando a gambá aqui gente, esse coito tá parado, que estranho aqui Ó aqui que é uma super mãe, vê se tem jeito, o bichinho, natureza Olha só, olha a cara dos bichinhos Olha só, olha a força que tem isso Tô tirando da estrada porque eu vou atropelar ela E lá vai ela E aí